Agora você vai gostar disso aqui, sabia? Você sabia que o mercado de coloração no Brasil movimenta cerca de 5 bilhões de reais ao ano? Pois é. E ele deve crescer ainda mais 1,3% ao ano até 2023. As informações são da Euromonitor, empresa global especialista em pesquisas de mercado. Isso significa que as brasileiras amam tingir os fios. Quem não gosta de ficar diferente, não é? Mas você consegue pintar o seu próprio cabelo em casa? Para evitar acidentes, estragos no cabelo, de repente que ele manche, não é? A cabeleireira Amanda Carvalho está aqui na nossa casa. Ela tem mais de 18 anos de experiência e vai contar para a gente como é que a gente pode fazer isso em casa numa boa. Não é, Amandinha? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Abiane. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. A gente que fica feliz de você estar aqui, viu? Vamos dar dica boa para o pessoal? Vamos? Vamos. Olha, dica para pintar em casa. Vamos lá. O que a gente tem que ter? Vamos começar do começo. O que tem que ter? Vamos iniciar, tá? A princípio você tem que ter algumas presilhinhas de cabelo, tá? Pode ser aquelas... Essas daqui são de salão, mas você também encontra em todos os lugares, assim, farmácia. Ou aquelas presilhinhas que a gente usa em casa mesmo, sabe? Tradicional. Um pentinho para a gente dividir o cabelo. Tá. Uma toalha que todo mundo deve ter em casa. Daquela que pode sujar. Ou se tiver, que pode sujar, porque vai manchar. Ou uma capinha, que também é fácil a gente ter acesso a uma capa hoje. Para quem pinta em casa, acho muito interessante ter já uma capinha guardada para não ficar manchando toalhinha. Toalhinha boa. Então, princípio. Temos que ter um pente, presilhas, toalha, luva. Luva. Para a gente não manchar a mão, porque o que acontece muito em casa é de manchar a mãozinha, né? É, e mancha mesmo. E agora vamos lá. Vou estar passando. Qual é a diferença de uma coloração permanente dessa que você vai e compra a caixinha? Que vem aqui, vem esse kitzinho que a pessoa comprou uma coloração permanente. Qual é a diferença? A coloração permanente, ela tem uma cobertura maior do ciso. Então, ela tem uma cobertura muito mais eficácia quando tem cabelo branco. Se a pessoa tem o cabelo branco, a gente indica uma coloração permanente. 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 E temos também no mercado os tonalizantes. Aquele que vai dar uma cor no seu cabelo, mas que você vai lavar e vai saindo de acordo com as lavagens. É mais leve. Então, quem quer só dar um brilho no cabelo, intensificar a cor quando vai desbotando, a gente sempre está indicando um tonalizante que a agressão é muito menor também para o cabelo. Então, tonalizante, tá? Tem a permanente, que tem uma cobertura melhor para os fios. E o tonalizante, que vai dar aquele brilho e mantém a cor mais próximo do natural possível. Boa! Então, quando compra o tonalizante, pensa que ele vai saindo. Ele vai saindo. Então, para o cabelo branco, permanente. Permanente. Certo? Certo. Então, vamos lá. Temos também, a gente não pode deixar que os homens estão muito vaidosos, né? Sim. Então, assim, tem muitos homens que estão pintando os cabelos, não querem aquela aparência do cabelinho branco. E tem também no mercado os kits que você compra que em cinco minutinhos pode tingir barba, tingir cabelo. E assim, é bem levinho, não fica muito artificial. Porque o que acontece de você estar usando, independente, né? Se é para homem ou para mulher, é você tentar ver qual a cor que aproxima mais do seu cabelo. Porque mudança drástica, aquela mudança, eu estou morena, quero ficar loira, eu já não indicaria você fazer em casa, porque a chance de você errar é muito grande. É muito grande, porque depende muito de cabelo, cabelo oxida, tem tudo isso, né, mandinha? Exatamente. Então, vamos manter em casa? Estou na pandemia, não quero sair, estou em casa. Procura uma cor mais próxima do seu cabelo possível. Olha, é um castanho. Então, vamos passar um castanho? Mantém só para intensificar, cobrir o branquinho e para dar aquele brilho especial. E agora eu vou dar dica de como aplicar e render o produto em casa. Boa, você falou de homens, eu lembrei do meu avô, não está mais entre nós, mas ele de criança, meu avô, Sebastião, ele pintava o bigode e o cabelo. Olha só. E você vai falar disso, mas ele fazia uma lambança na testa, né, e manchava. Então, de repente, agora a gente vai entrar na dica do creminho. Você vai pintar o cabelo em casa, independente do que você for usar aqui, você pode ter um creme em casa ou um gel, tá? Creme de cabelo, aquele creme, não tem o creme, não tem o gel. Tem condicionador, todo mundo tem um condicionador em casa. Você vai aplicar, vai pegar um pouquinho do produto, certo? E vai passar na volta, testa, orelha, pescoço. Pode passar sem dó. Só tentar evitar não ficar passando muito em cima do cabelo. Porque se a gente passa o creme em cima do cabelo, quando a gente vem com a coloração em cima, ela não pega. Não vai pegar, né? Aí, normalmente, os branquinhos dão bem aqui, a reclamação do salão é essa. Eles começam a aparecer aqui. Se a gente passa o creme e a coloração em cima, não vai pegar. Então, só tomando muito cuidado, mas pode passar sem medo um gel, um creme ou um condicionador se a gente for em casa. Boa. Já gostei dessa dica. Já não vai manchar mais. Já não vai manchar mais. Você não vai sair pra rua manchada, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como você tá simulando que a gente, né? Não temos uma cabeça, vamos simular essa parte superior da cabeça, certo? Aqui seria a nossa divisão, ok? Então, você vai fazer a divisão do seu cabelo, dividiu no meio, ok? Vai dividir no meio, orelha a orelha. Vamos prender as laterais. Deixa bem lisinho aqui, né? Bem certinho. Divide na parte de trás, eu vou mostrar aqui, certo? Dividiu aqui, orelha a orelha, dividiu as laterais e vamos começar a iniciar a nossa aplicação. Legal. Estamos aqui com a nossa coloração, ok? Que a gente faz a misturinha. A gente vai fazer a misturinha, cada produto vem a descrição. Então, vamos respeitar sempre o que a nossa caixinha tá pedindo. Porque assim, quando você vai pra um salão, o profissional tem as misturas certinhas pra fazer, mas quando você vai fazer na sua casa, aqui na... A gente vai fazer a mistura própria, a gente já tem tudo descrito, ó. Então, leia tudo. Leia, gente. Isso é muito importante, tá? Fez a misturinha. Quando vem esses kitzinhos, você pode misturar tudo aqui dentro mesmo. Ele já é a quantidade perfeita pra você misturar. Coloquei aqui dentro. Só que eu, aí que tá a diferença. Você pode usar o aplicador? Pode usar o aplicador, né? A gente normalmente usa seu aplicador. Só que, quando você coloca num potinho, numa combuquinha, você consegue render mais o seu produto. Porque você mistura aqui, você vai vir com os seus dois produtinhos, como vem na caixinha. Coloquei tudo, ok? Já tá com o cabelo dividido. Por quê? Quando a gente faz a mistura, quando a gente prepara, já tem que iniciar o processo de aplicação. A gente não pode preparar, aí pentear o cabelo, tomar um cafezinho, não. Porque aqui tem um tempo pra estar fazendo ação. Aí, de repente, acontece isso. Você mistura, vai tomar um café, ah, vou passar agora. Quando você aplica no cabelo, ele mancha, porque ele não tem a mesma eficácia, não tem a mesma cobertura. Ah, então manchar é isso também. Existe um tempo. Isso, porque ele já tá fazendo ação. Então, eu tenho que preparar e já iniciar a aplicação. Porque eu tenho um tempo de até 40 minutos pra estar com esse produto no cabelo, já agindo. Certo? Legal, amada. Então, vamos lá. Você preparou, misturou seu produtinho, certo? E o que que eu indico pra vocês? Raiz, sempre primeiro. Sempre a raiz, porque ela já cresceu, aquela raizinha, ok? Então, você vai vir com um pouquinho do produto, certo? Você vai fazer a aplicação, aqui ó, batidinha, tá vendo? No meio da raiz. No meio da raiz, como se aqui fosse a nossa divisão, certo? Então, na divisãozinha, você vem fazendo a batidinha no meio mesmo, que vai pegar um pouquinho do cabelo dos dois lados. Aí, depois você vem descendo. Aplicou, então, bate pra você concentrar o produto, porque se você só vem arrastando, vai ter partes que não vai pegar. Que não vai pegar. Aí, vai ficar aquele cabelo todo manchado, certo? Batidinha na divisão, ok? E vem dando, vai descendo e vem arrastando o produto no cabelo. Deu tempo de pausa. Tô com dois dedinhos de raiz crescida. Apliquei todo o meu produtinho na cabeça, maravilha. Deixa um pouquinho no potinho, é uma diquinha que eu faço no salão. Deixa um pouquinho de produto, ele vai estar perdendo a sua ação, mas no finalzinho ele dá pra gente dar um banho de brilho nesse cabelo. O que que eu faço? Burrifo o cabelo com água, certo? Burrifei. E o restante do meu produto, aplico na minha mão e passo no comprimento. Ele vai dar aquele brilho. Aí, fica com raiz retocada e o comprimento que tava desbotado, que a gente não aplicou nele todo, ele vai dar um brilho maravilhoso. Então, quando o cabelo tá oxidado, quando você faz isso, ele devolve aquela cor maravilhosa. Parece que volta a ficar lindo e limpo, né? E não fica com aquela cor muito pigmentada. Porque quando toda vez que a pessoa pinta raiz, pinta ponta, pinta raiz, pinta ponta, chega uma hora que fica extremamente mais escuro, uma cor muito mais forte, diferente da raiz. Então, o segredo é, aplica a raiz e depois borrifa a água e vem com o restante do produto no comprimento. Depois você pode até passar um pente pra tapas. Pra dar mais o resto do cabelo. Isso, exatamente. E não tem erro. O cabelo vai ficar com raiz retocada e um brilho maravilhoso. Incrível. Amanda, você arrasou na dica. E eu vou fazer mais uma pergunta de antigamente, que eu via nas casas dos avós, de guardar um pouquinho da tinta, não usar tudo. E aí? Não. Não, porque ela, acabei de falar, ela vai oxidar. Não vai adiantar nada. Então, não vai resolver. O que você pode é preparar metade do tubinho, que tem pessoas que tem pouco cabelo, certo? Ou quer fazer só aquela disfarçadinha, não quero fazer a cabeça toda. Faz só a frontalzinha. Eu tenho muita cliente que só faz a frente, que é onde aparece, certo? Então, eu comprei um tubo. Não quero pintar toda a cabeça. Você vai preparar metade do produto, metade. Metade nada. Aí sim, fechou bem, guardei. Agora, preparar o produto aqui e deixar... Ai, não. Já perdeu. Em uma hora, você não tem mais ação nenhuma com esse produto. Você perde ele. Então, usa, coloca fracionadinho. Como em casa é mais fácil, vamos fazer meio, meio. Não tem erro. Metade da oxigenada e metade do tubinho. Não vai ter erro nenhum. Aí você pode guardar o restante lá e pode ter tempo que for pra usar depois. Maravilhosa! Gostou, minha gente? Então, vai ficar bonitão aí em casa, viu? Sem manchar nada, viu? Adorei as dicas, Amanda. Maravilha. E, ó, você de casa, ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Então, aproveita, entra no Instagram dela, arroba amanda.carvalho.hair, de cabelo, tudo junto, aparecendo aí na sua tela também, e arroba, estúdio, sem o E, ponto amanda.carvalho. Isso. Amandinha, você arrasou as suas dicas. Obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, que a gente gosta de dica fácil da gente fazer em casa pra ficar bonita. Isso aí. Obrigada, viu, amor? Obrigada. Você arrasou.